Quando é pra ser, é tão fácil de ver É impossível não acreditar no que o tempo tem pra dizer Sobre eu e você 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 Quando você chegou, minha sorte virou Já não consigo mais me imaginar sem você Oi, Bárbara Vai se acomodando, minha filha, que eu só vou terminando de fazer o cafezinho, viu? Tá Deixa eu te falar uma coisa Cadê Bruna? Bruna, minha filha, eu não mandei na Cade Seu Filipe Leva um cafezinho pra ele Cade, que ele fica sozinho, né? E aí eu disse, leva um cafezinho pra ele lá Café? Um cafezinho pra ele da tarde Eu até deixei o café pronto pra ele E eu nem sabia E eu mandei, fiz duas jarras de café Uma tá aqui, outra pra lá Não bebo não, minha filha? Não tem nada não Sim, minha filha, me conta Como é que tá as coisas lá na Cade Seu Filipe Tá dando certo? Tá, lá é bom, lá é lá Lá é bom trabalhar, não é, mãe? É Lá é pouca coisa pra fazer Ele me disse pra trocar o forro de cama Três em três dias Depois ele foi e me falou Que era pra lavar o banheiro Fazer almoço E deixar um cafezinho pronto Quando eu viesse embora Larissa também tá lá comigo Larissa me ajuda Mãe, eu te ajudo Mãe, bora, mamãe? Não, pera aí que a gente já vai, mãe E aí, Bruna Foi que horas? Minha filha foi agora Já tá voltando já Porque tá dando a noite também, né? Já vai dormir Eu falei, leva o café pro Seu Filipe já Assim que tu entrou Ela tinha acabado de sair Deve estar voltando já Mas tu não acha perigoso Manda a Bruna pra lá com o Seu Filipe Esses homens assim O que, minha filha? Tem perigo nenhum, não A Bruna, a menina direita Minha filha, a tua filha, ó Ali é esperta toda Já deve estar voltando, ó Se não voltou ainda É porque parou nas caras do vizinho Que é uma conversa com todo mundo Mas ali faz Do jeito que eu mandava Eu falei, deixa a garrafa de café Da porta você não passe Assim ela faz Que eu fico com medo Porque esses homens Ela sabe, a mãe, que ela tem casa Mamãe Eu nem vou esperar ela Eu já vou pra casa Tá, minha filha, vai Amanhã a gente lava a roupa, viu? É isso aí Fica tranquila E aí desce lá o chute Que eu também tô com as coisas lá em casa pra lavar Tchau, tchau Fica com Deus, viu? Ela cedo A menina não quis nem um cafezinho É sério não Não, ela não bebe Ela não bebe Tá bom, minha filha, vai Tá bom, minha filha Quando você chegou Minha sorte virou Já não consigo mais imaginar Minha vida sem você Tudo se ajeitou E assim que tem que ser Tudo que eu quero agora é passar Minha vida sem você E quanto mais o tempo passar Amanhã Oi A senhora e tia Bárbara Fala assim de seu Felipe Até parece que ele não presta Ninguém tá falando que ele não presta não, Larissa Tá falando outra coisa O Sérgio tá aqui pra tudo bem Que eu vou lá ajeitar umas coisas também Já vou me deitar Viu? Que amanhã tem muita coisa pra fazer Tá bom Música Eu tenho que ficar de mamãe Mas tá cedo, moleque Tá cedo Não, não tá cedo não Que eu sou moça de família Só pra casar Você sabe disso Mamãe falou que eu não podia demorar Fazer um favor Se encontra pouco Ainda quer ir logo assim Não tem como não E se eu continuar saindo aí Que mamãe não vai deixar mesmo Então, pois lá, vai Vai No outro dia não se vê Não se aveste não Depois a gente se vê Tá bom, tá bom Vai, vai Por aí, vai Vixinha Nossa Senhora Cadê Bruna Que não chega pra me dar notícia Mamãe Menina Bruna Mamãe Vem cá, minha filha E aí Ai, mamãe Foi tão lindo Como é que foi? Não, mas ele não procurou O dia comigo não Porque eu falei pra ele Que eu era moça de família Mas ele falou Que eu não tinha sonho De morar na cidade grande Te convidou pra morar Com ele na cidade grande? Não Eu tô te falando Que o homem te quer, Bruna Aí a gente pegou Um na mão do outro A gente ficou conversando Ele perguntou O que eu gostava de fazer Se eu sabia andar de cavalo Já vou deixar Esse feijão de moio Pra amanhã Porque amanhã mesmo Você já convida ele Pra almoçar aqui em casa Será que ele vem, mamãe? Vem Se você já tá namorando com ele Não, eu não tô namorando com ele Não, ele precisa se conhecer Eu vou falar Não Eu mandei tu ir lá pra quê? Eu mandei tu ir lá Pra namorar com ele Não foi pra se conhecer Bruna, Bruna É tudo no tempo É tudo no tempo É o tempo da gente ficar sem nada É o que eu tô vendo Vai ajeitar a cama e as coisas Pra dormir, vai Já vai dar seis horas De manhã a gente compõe De manhã eu falo contigo Tá, Cristina? Oi, seu Felipe Leva agora Oi E aí, como é que você tá? Tô até pensando em você esse dia É, tô com um cheio de negócio Pra resolver aqui, vai Precisa de uma pessoa Pra cuidar das coisas Tchau, tchau 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 Tchau